Já lá vai Pedro Soldado Nas agulhas do pinheiro Nem é Pedro marinheiro Nem é Pedro marinheiro Nem no mar é o seu caminho Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Nem anda a branca gaivota Buscando peixes em terra Nem é de Pedro essa rota Nem é de Pedro essa rota Dos barcos que vão à guerra Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Nem anda Pedro pescando Nem ao mar deitou a rede No mar não anda lavrando Soldado a mão se despede Do campo que se faz verde Onde não anda ceifando Pedro no mar navegando Onde não anda ceifando Já o campo se faz verde E em cada hora se perde Cada hora que demora Pedro no mar navegando Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado E já setembro é chegado Já o verão vai passando Não é Pedro pescador Nem no mar vim de imador Nem soldado Vim de imando Verde vim A vim de imada Triste vai Pedro Soldado E levou no meu bordado Triste vai Pedro Soldado E levou no meu bordado Num saco cheio de nada Triste vai Pedro Soldado Triste vai Pedro Soldado Soldado número tal Só a morte é que foi dele Já as morto ponto final O nome moeu com ele Deixou um saco bordado E era Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado Triste foi Pedro Soldado Quis saber quem sou O que faço aqui Quem me abandonou De quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Mas o mar Não me traz Tua voz Em silêncio amor Em tristeza em fim Eu te sinto em flor Eu te sofro em mim Eu te lembro assim Partir é morrer Como amar é ganhar E perder E perder A CIDADE NO BRASIL 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 Somos filhos da madrugada Pelas praias do mar nos vamos À procura de quem nos traga Ver de oliva de flor no ramo Navegamos de vaga em vaga Não soubemos de dor nem mágoa Pelas praias do mar nos vamos À procura da manha clara Lá no cimo de uma montanha Acendemos uma fogueira Para não se apagar a chama Que dá vida na noite inteira Mensageira pomba chamada Companheira da madrugada Quando a noite é dia que venha Com cimo de uma montanha Onde o vento cortou a marras Largaremos pra noite fora Onde há sempre uma boa estrela Noite e dia ao romper da aurora Virá proa minha galera Que a vitória já não espera Fresca brisa moira encantada Virá proa da minha barca Que a vitória já não espera É que vai ver Oh, não sei o tempo Que me dá pra mim A vitória já não espera Que a vitória já não espera Que a vitória já não espera Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ator que nasci Trago boca para comer e olhos para desejar Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Tenho pressa de viver que a vida é água a correr Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada Não há ventos que não prestem Nem marés que não convenham Nem forças que me molestem, correntes que me detanham Quero eu e a natureza Que a natureza sou eu E as forças da natureza nunca ninguém as venceu Com licença, com licença, que a barca se fez ao mar Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar Com licença, com licença, com rumo a estrela pular Venho da terra assombrada, do ventre da minha mãe Não pretendo roubar nada, nem fazer nada, ninguém Só quero o que me é devido Por me trazerem aqui Que eu nem sequer fui ouvido no ator que nasci Cobre-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu Os velhos tiranos de Amilanos morrem como tu Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão Sempre à tua frente, viste gente de outra condição É que o sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os rumores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os tamores Livra-te do medo que vem ser doado o sol queimar E tu camarada põe-te em guarda que te vão matar Banham labradeiras bondadeiras deste campo em flor Banham enlaçadas de mãos dadas de miar o amor Ergue-te ao sol de verão Somos nós os teus cantores Da matinal canção Ouvem-se já os rumores Ouvem-se já os clamores Ouvem-se já os tamores O oficial solicita rendas imediata Ouvem-se já os tamores Ouvem-se já os tamores Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia M IPL na revente cor Bruna, curto para cá Há asp estos finally Quando alguém pela noite de brilho há procura E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer Vejam bem aquele homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vem levantá-lo no chão Ninguém vem levantá-lo no chão Vejam bem que não há só revoltas em terra Quando um homem, quando um homem se foi a pensar Quem lá vem? Ormã noite ao relento da areia Ormã noite ao relento do mar 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 E se houver uma praça de gente madura Ormã noite ao relento do mar Ormãe e uma estátua Ormãe e uma estátua E uma estátua de febre arder Anda alguém pela noite de brilho há procura E não há quem lhe quer valer E não há quem lhe quer valer Nasci num país de silêncio e luto E cresci rasteiro, meu pão era curto Não vendi a esperança, nem pedi meu preço De tudo que vi, nunca mais me esqueço Fui vivendo à força de suor e fome Vi levar amigos do meu mesmo nome Nas balas da sorte tive a minha escola Aprendi a vida na morte em Angola Numa lua cheia, saltei a fogueira Numa lua nova, saltei a fronteira Sofri um país, calei a razão Vendi minha pele em França por pão Calaram-me a boca, cortaram-me o riço Mas estava de pé quando foi preciso Em abril, abril, em abril sem medo Vesti minha farda fardado em segredo Em abril, abril, em abril sem medo Da raiva e da dor Do suor sem terra, deste dó maior Do lucro e da guerra, das armas em flor Nasceram razões, nasceram abraços Nasceram canções, nasceram bandeiras Da cor desta sangue, que temos nas faias Que temos na carne Nasceu meu país, meu país criança Em abril, abril, tempo de mudança Meu povo, raiz de um cravo de esperança Quando o avião aqui chegou Quando o mês de maio começou Eu olhei para ti E então eu entendi Foi um sonho mau que já passou Foi um mau bocado que acabou Tinha esta viola numa mão Uma flor vermelha noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou Foi esta bagagem que encontrou Eu vim de longe De muito longe O que eu andei pra aqui chegar Eu vou pra longe Para muito longe Para muito longe Onde nos vamos encontrar Com o que temos pra nos dar E então olhei à minha volta Vi tanta esperança andar à solta Que não hesitei E os hinos que cantei Foram frutos do meu coração Feitos de alegria Feitos de alegria e de paixão Eu vim de longe Eu vim de longe De muito longe O que eu andei pra aqui chegar Eu vou pra longe Pra muito longe Onde nos vamos encontrar Com o que temos pra nos dar Quando a nossa festa se estragou E o mês de novembro se vingou Eu olhei pra ti E então eu entendi Foi um sonho lindo que acabou Houve aqui alguém que se enganou Tinha esta viola numa mão Coisas começadas noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a espingarda se virou Foi pra esta força que apontou Eu vim de longe De muito longe O que eu andei pra aqui chegar Eu vou pra longe Pra muito longe Pra muito longe Onde nos vamos encontrar Com o que temos pra nos dar E então olhei à minha volta Vi tanta mentira andar à solta Vi tanta mentira andar à solta Que me perguntei Se os hinos que cantei Eram só promessas e ilusões Eram só promessas e ilusões Eram só promessas e ilusões Coletando um pouco por cá Se tem má pinta Dá-lhe um apito e põe-no a andar De espada à cinta Já creio que é rei da candália em mar Não me obrigai A vir para a rua gritar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar A gente ajuda a dar mãos de ser mais ou vencer Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantar A ruxa é dura, mas dura é a razão que assustar Só nesta busca não há lugar para os filhos de amar Não me obriguem a vir para a rua a gritar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Bem me diziam, bem me avisavam como era ler A ruxa é dura, mas dura é a razão que assustar Só nesta ruxa não há lugar para os filhos de amar Não me obriguem a vir para a rua a gritar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar Que é já tempo de imbalar a troca e zerbar